Onde o rio para mirim É tradição No dia 16 de julho Nossa gente comemora a emancipação Na cavalgada e arraiada O rancho velho Eita, quanta animação Morparada, professora Toninha Nazil da Alcina E dona Pretinha, querida parteira Morparada, vaqueira e pescador Morparada, samba, de roda e capoeira A minha terra é doce feito mel Mora no meu peito esse pedacinho de céu Por isso mesmo onde quer que eu vá Eu levo comigo minha amor para Por isso mesmo onde quer que eu vá Eu levo comigo minha amor para Toda sexta-feira santa A água da barragem fica branca assim É tanto peixe por lá Piranha, curimata e muito surubim É pescaria, é piscicultura É agricultura familiar Ginete de chiquinha em brevidade São os sabores desse lugar Lagoa Grande, porto do vapor Eita, como é bom te amar Morparada, professora Toninha Nazil da Alcina E dona Pretinha, querida parteira Morparada, vaqueira e pescador Morparada, samba, de roda e capoeira A minha terra é doce feito mel Mora no meu peito esse pedacinho de céu Por isso mesmo onde quer que eu vá Eu levo comigo minha amor para Por isso mesmo onde quer que eu vá Eu levo comigo minha amor para Mora no meu peito esse pedacinho de céu Mora no meu peito esse pedacinho de céu